Abertura Abertura Deus governing Liquid Go 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 How To 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 Ah, antes de eu falar? Ah, é. Sabe o que eu tava pensando, às vezes, a gente podia fazer alguma coisa meio louca, assim. Eu achava que a gente tinha que fazer alguma coisa trash, cara. Trash? Trash? Sério, caixão, trash, meio, meio, sabe, cinema... Ah, né? Bebê, bebê, bebê. Você acha? Ah, eu acho que sem qualidade, uma coisa bem louca, sabe, bem natural. Ah, eu acho legal. Não, mas e a história? Como é a história? Nós não temos recursos aqui pra fazer alguma coisa assim. Tá, tipo, mas e a história? O que a gente vai falar? A gente tem que ter uma história no negócio. O que você acha, Edu? Cadê o... Do lado, vem aqui. Do lado. Ah, de novo o sacadinho. Não, tem ele no site lá, né? Foi sentido a sortejada. Deixa eu pegar um pouquinho. Pega lá. Vê se deixa um pouco pra mim aí, tô com vontade também. Eu vou levar. Nossa, mas o Evander é engraçado, né? Tem que ser já melhor o pé. É... É... Matar pra procurar. Não tem um bairro, cadê o papel? Não tem nuca, né? Vamos fazer o seguinte, então. Amanhã, vamos começar amanhã. Como é? Não, não. Faz a cena inicial da chegada. No sítio. Acho melhor, né? O que você acha? Pode ser, mano. Pode ser. É qualquer dia, né? Ele chegou de dia. O Evander também já deu o pedido em cima dele. O quê? Não, o Evander... Não, o Evander não dá pra fazer nada pra contar nada pro Evander. Nada. Não, ó. Gente, ó. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho bem importante. A gente não pode começar amanhã... Começar a ideia que esse povo foi dele. Deixa eu ver se ele ainda tá acordado. Chama o Evander. Não, não. Não, não, não. Não, não é que eu tava fumendo um sítio. Eu tô aqui no meio de... Não, não, não. Depois que comeu tudo... Não, não, não. Não, não. Tem um pezinho aqui, lá. Aqui, ó. O que foi? Quem? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? O qual foi ele não parto? Ele foi dormir? Ele foi dormir. Deixa eu ver se ele. O Tomei, ele foi lá também. Nossa! E aí E aí E aí E aí E aí Gente pelo amor de Deus vem aqui Pelo amor de Deus Mano bateu uma galinha velho Agora? Bateu o que? Não gente para de graça pelo amor de Deus É sério mano Tem uma porrada ai velho Agora? Eu ouvi um barulho de que aconteceu? Vocês estão brincando? Para de graça Gente para de graça eu ouvi um barulho Tem uma porrada mano Nossa eu estou branco Mas cadê o Evandro? O Evandro está no quarto Está dormindo Para vai para de graça Você é doido? Diego não está Não está cara Não está cara O Evandro está zoando? Não está velho Evandro? Eu estou falando Que barulho foi esse gente? Para de graça pelo amor de Deus Não está de graça meu O Bruno estou ficando preocupado Não está aqui gente Ele não está embaixo da sua abertura Você está gravando isso ai? Não está aqui Espera ai Espera ai É de graça Evandro não quer nem vai explicar disso Será que ele saiu? Espera ai Chega aqui Está de sacanagem Evandro 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 Cadê você meu? Evandro Já deu Já brincadeira Não vai mais fazer nada Não precisa gritar gente Os vizinhos estão dormindo Evandro Evandro Eu não quero mais brincadeira Já está perdendo a graça Já está brincadeira Ele não está no campinho ai? Evandro 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 Não gente eu já sei onde ele está Aonde? Eu acho que ele está no banheiro Porque ele sempre gosta de usar esse banheiro ali ó Para meu Não para de graça Evandro Para Maluco Gente o que que é aquilo lá embaixo? Pelo amor de Deus Gente olha só E aí Evandro Gente pelo amor de Deus O que que é aquele corpo ali embaixo? Faz com muita violência Mas vem rápido Temporas Não temporas Encherando É pg Aquem A tradução Acre Evandro Deus do céu Evandro Que isso, cara Evandro Não Fala Evandro, fala com a gente Evandro Ele já tá vendo ele, ele tá branco Alguém Pelo amor de Deus Acho que a banda vai passar Você consegue ficar sozinho? Você não quer que eu te ajude? Mas a gente vai fazer o que com ele lá na sala? Pelo amor de Deus Mas a gente vai fazer tudo aqui Vou fazer o que com ele aqui Carrega, tá aí, tio? Eu te ajudo, tio Pode fazer barulho Música 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 Gente, é fácil, ele deve estar brincando. Eu vou lá, Marcelino. Vamos fazer o seguinte. Pega o meu rádio aí. Vamos dar uma ligadinha pra polícia, mano. Sei lá. Não, não, pera. Eu tenho certeza que ele tá fingindo. Não é possível. Eu mandava aqui até agora. Vocês sabem como que ele ia brincar, né? Pera aí. Antes de qualquer decisão, eu vou lá. Evandro! Evandro, chega de brincadeira, Evandro. Vamos conversar comigo, Evandro. Evandro! Que amor mesmo. Que amor mesmo. Tchau. 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 Levanta. O corpo dele estava aqui, tchau. Tchau. Espera aí, tá zoando. E o Diego? Diego? Diego. Diego. Gente, pelo amor de Deus, gente, eu tô começando a ficar com medo, Diego, fala pra gente, Diego! Pera, pera aí, ô Diego, não vai ser o próximo, não, Diego, para, Diego, você não! Não vai morrer, eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu não vou morrer, caramba, meu, mais um, velho! Diego! Ah, não acredito, cara, vou levar pra sala! Diego, Diego! Leva aí, então! Calma, cara, calma, pô, calma, pô! Eu acho é o próximo! Calma! Calma, cara! Vem, vem! Me ajuda, me ajuda, me ajuda, cara! Me ajuda, pô! Eu não vou te armistrar a ti! Olha, 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 olha! Ai, 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 ai... Ai, eu não vou te armistrar a ti! Can't believe in my eyes Yeah, I love you Yeah, I love you I'm the one who leaves shadows in your room at night I'm the reason you're listening, enlightening your eyes When Pan meets Apollo, turn with a sin They will send tears of angels, though kindness won't win Lost golden star Buried in sorrow Without your eyes With demons outside Where the palm fields of snow become one with the sky I am there, I am waiting As time passes by I set up the weather to suit how you feel Dropped rain down with wishes, good clay sound Of star-struck and star Buried in sorrow I got your mind With demons outside Or I set up the sky And I set up the love of God And I set up the love of God Oh! 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 A lost golden star Buried in sorrow While God arrived In deepened starved sight My soldiers In deepened starved sight Se inscreva no canal Se inscreva no canal